E ele observa também de forma bem precisa que os países que o protestantismo teve um impacto realmente constitutivo, o protestantismo reformado, que integra lei e graça, são os países que não compraram nem o comunismo, nem o nacionalsocialismo. Mesmo a Alemanha era um contexto mais luterano, e no luteranismo essa conexão de liberdade e forma, de lei e graça, não é igual na reforma calvinista, é diferente. Os países onde aconteceu a reforma calvinista, todos esses países conseguiram manter por mais tempo um equilíbrio de forma e liberdade. Os países que não tiveram isso, eles caíram em uma polaridade entre luta revolucionária e totalitarismo. Eles caíram nessa situação. A América Latina, inclusive, está sofrendo um pouco com isso. Então, nós temos isso, o desespero do infinito, que é a negação da forma, e a finitude sem significado. Você olha para o mundo, o mundo não tem significado, mas você quer ser livre, então você se revolta contra o mundo, porque o mundo te limita. Sem querer ser muito crítico aqui, é por isso que existe um impulso de tentar revolucionar todas as estruturas sociais nos movimentos progressistas e na esquerda. É porque toda estrutura para eles é perversa, toda forma é perversa. E para ter emancipação humana tem que relativizar tudo. Leis morais, ordem familiar, instituições republicanas, igreja, exército, tudo isso é opressão. Por que o pessoal acha que tudo é opressão? Por causa de uma sede de emancipação que não se encaixa com a finitude. E a finitude é isso aí, você tem a sua família, você tem o seu sexo, você tem o seu corpo, você tem o seu país, o pessoal não aceita isso. A finitude. Então, como você não encontra o infinito em Deus, você quer tirar o infinito do tempo, mas o tempo não vai te dar o infinito. Então, você destrói as instituições e destrói as formas da sua própria existência, por causa desse desespero. Eu estou usando um pouco de categorias do Kierkegaard, mas o Schaeffer, usando o conceito de forma e liberdade, ele está dizendo exatamente isso. Só que ele tem uma influência de Michael Polanyi, como eu disse. Isso tem muita utilidade para o pensamento político hoje. Parênteses. O pessoal fica perguntando às vezes para mim, olha, qual é a posição correta? A posição correta é esquerda ou direita? Aí eu respondo para o pessoal assim, olha, não batize ideologia. Vamos pensar em princípios. Que movimentos políticos estão equilibrando forma e liberdade na sociedade hoje? Aí eu falo para os irmãos de esquerda. E eu sei que os irmãos de direita têm suas próprias falhas também. Mas eu, no momento, tenho questionado os irmãos de esquerda. Eu falo assim, olha, francamente, os movimentos de esquerda no Brasil, eles são revolucionistas por causa do desespero do infinito. É por isso. É porque o pessoal não consegue lidar com a finitude. Eles querem construir uma utopia dentro da sociedade contemporânea, nem que eles tenham que destruir a sociedade inteira para chegar lá. Então, esse impulso revolucionista, que é até mais do que só revolucionário, ele denuncia um problema espiritual. Não é só uma luta pela justiça. É uma luta contra a forma. É uma luta contra a estrutura. É mais do que uma luta pela justiça. Eles usam os profetas, mas os profetas afirmavam a lei de Deus. Eles usam os profetas para dizer que a linha de esquerda é mais profética, mas os profetas questionavam o status quo, mas questionavam com base no quê? No deuteronômio. Agora, quem disse que os profetas da esquerda contemporânea contestam a injustiça social em nome do deuteronômio? Não é em nome do deuteronômio, é em nome da inversão moral e do desespero do infinito, que é um fenômeno da modernidade. Então, isso é um erro que a esquerda tem cometido e eu acho que a gente precisa trazer o chefe para ajudar os irmãos de esquerda a entenderem que se você luta, por exemplo, pela justiça social, mas você não tem coragem de defender a família cristã, então você está aprisionado numa luta emancipatória contra a forma. O que você quer é só emancipação. Cadê a ordem criacional? Então, eu acredito num cristão de esquerda, quando eu encontrar um cristão de esquerda que defende justiça social e distribuição de riqueza nos termos da lei do jubileu, mas que também defenda publicamente e sem nenhuma covardia a família cristã, como está ensinada nas escrituras, como padrão para a sociedade. Se tiver um cristão de esquerda que faz isso, aí eu direi que esse é um cristão de esquerda equilibrado. Mas enquanto o cristão de esquerda só defende o que a esquerda defende e não tem categorias cristãs para questionar os desequilíbrios dela, então como eu vou acreditar que isso não é idolatria? Agora, isso se aplica aos cristãos de direita também, viu? Porque os cristãos de direita também, de direita radical, muitas vezes são libertarianos na política. E o libertarianismo não combina também com a visão bíblica de que não existe liberdade sem a lei divina. Também não combina, porque muitos libertarianos também vão defender a autonomia absoluta do indivíduo, inclusive para fazer o que quiser com o seu corpo. E defender o liberalismo moral e tal. É claro que para o cristianismo isso é também inaceitável. Então, francamente, assim como eu acho que o socialismo, como existe hoje, é anticristão, eu também acho que o anarcocapitalismo e o libertarianismo político também não são um princípio bíblico, não. Eles têm elementos de verdade, mas não são bíblicos. Mas...